Quando nos dirigimos ao balcão de um banco para pedir financiamento, apresentam-nos a TAN e TAEG. Com qual nos devemos preocupar, João? Com a TAEG, Joana. Porque a TAN, que é a Taxa Anual Nominal, é uma taxa que serve exclusivamente para se calcularem os juros. Esta taxa, que é divulgada pelas instituições bancárias, é uma taxa anual, mas os juros são pagos mensalmente, pelo que, com a antecipação dos pagamentos mensais, acabamos por ter uma taxa que, efetivamente, é ligeiramente superior a essa taxa nominal. E é essa a cresce em comissões e impostos? Claro, que somados aos tais juros, permitem calcular a tal TAEG, que é a que nos importa, a taxa anual dos encargos, efetiva e global. E é essa que serve para compararmos nas diferentes ofertas? Evidentemente. No entanto, há ainda que distinguir a TAEG associada a produtos, como, por exemplo, os produtos seguros de vida, e não associada a produtos. E é normal que a TAEG associada a produtos que são vendidos pela mesma instituição, seja mais baixa que a TAEG não associada aos produtos. Até ao próximo programa. Até lá. Este programa foi apresentado por Soluções de Habitação do Crédito Agrícola.